Eu canto, o encanto de escrever Vou sair por aí, sem poder entender a razão Eu motivou, eu te proceder Em meu peito eu guardei A carência do amor, eu grito, eu te amei Conti minha dor, enfim, superei a volúmia da paixão Ocupei meu vazio e solitário coração Não cansado de sofrer É tarde pra se arrepender Eu vou dormir, eu vou dormir Olá, eu vou lá Eu me dou meu corpo, meu senhor Eu me dou o sol, eu me dou o sol, eu me dou o sol Eu me dou o sol, eu me dou o sol Eu doer, eu doer, eu me dou o sol Eu da sorte e aço Quero ter teu abraço Como posso esquecer Esse amor tão louco Viva a noite indeciso E te amar é muito bom Como posso esquecer Esse amor tão louco Mas chegou Chegou Mas chegou 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 Kandavá Chegou Kandavá Desceu Eu chorei Na bebida eu chorei Não pensei Que mentira Toca mocha Que cantam bem E os jois estavam tão Obrigado.